Oi pessoal, estamos aqui no poço do Joaquim Bernardo, olha só, tem um poço aqui maior, né, que dá pra ver ali, ó, que entra água, né, a aguinha tá, um sinalzinho ali, ó, aí o pessoal acha que não, mas olha só que barato, ó, a água entra nessa frestinha aqui, ali, por ali, ó, vem descendo aqui, ó, sai mais um pouquinho, olha onde ela sai aqui, ó, bem aqui, ó. Aí aqui tem uma outra hidromassagem natural, que a gente chama, ó, né, bem legal, o visual aí do poço, com N outras hidromassagens, lugar altamente convidativo, vou fazer um 360 aqui, pra galera poder ver, ó, bastante mato em volta, e lá embaixo, ó, a gente tem a lanchonete, Mazaralcaras, o poço grande, pra quem quiser fazer um lanchinho, ó, pessoal curtindo aí, olha só, bem legal, vale super a pena. Gostou, quer vir pra cá, fala com a gente, Ajuru Taxi Turismo, 359-9944-1601, arroba agência de turismo Ayuruoca. Gostou. Gostou.